Espectador, quero te fazer uma pergunta. Está notando alguma coisa diferente em mim? Não? Eu estou usando esse lacinho aqui, lilás. Isso porque estamos no mês de junho lilás. É um mês com ações principalmente voltadas para o combate à violência contra o idoso. E por isso, hoje, os apresentadores da TVCI estão utilizando esse lacinho aqui. Então, você vai ver na nossa programação outros apresentadores também utilizando esse lacinho para reforçar que todos da sociedade fazem parte dessa rede de proteção para evitar que idosos sejam vítimas de violência. E sobre esse assunto, a gente vai acompanhar agora uma reportagem que mostra que diferentes violências são praticadas todos os dias contra os idosos. A campanha Junho Violeta promove a conscientização e reforça o debate na luta pelos direitos das pessoas com mais de 60 anos. Acompanhe. Em Paranaguá, o CREAS, que é um centro de referência de assistência social, realiza atendimentos às famílias e também recebe denúncias de violência contra pessoas com deficiência, mulheres e violência contra idosos. Esse é o equipamento de referência. Se você sabe de alguma família ou idoso que esteja em abandono, sofrendo violência ou negligência, esse é o espaço. Aqui a gente tem uma equipe com psicólogo, com assistente social que faz essa verificação, acompanha essa denúncia, junto também com toda a rede de proteção que envolve a proteção do idoso, o conselho do idoso, o Ministério Público, o Judiciário e a gente faz toda essa garantia de direitos do idoso. Mensalmente, a gente atende em uma média de 100 a 120, 130 casos de idosos e PCDs vítimas de violência. Muitos idosos, às vezes, estão em casa sem ter um atendimento médico, né? Ou em abandono. Quando há o abandono, principalmente, tentando fazer a mediação para a família assumir verdadeiramente os cuidados, proteger o seu idoso, a gente, não chegando à conclusão disso, a gente viabiliza a institucionalização, né? Em instituições de longa permanência. Aqui em Paranaguá, a gente tem um convênio com o Asilo São Vicente de Paulo e o Lar Perseverança. Nós estamos aqui no Lar Perseverança e, de acordo com a direção da instituição, vivem aproximadamente 69 idosos e 80% dos que estão aqui vieram encaminhados pelo CREAS. Isso significa que houve, portanto, alguma violação contra o idoso. O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa é celebrado neste dia 15 de junho, símbolo da luta e dos direitos das pessoas na terceira idade. A data foi criada em 2006 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Além da data, são realizadas durante todo o mês de junho Ações de Conscientização contra Abusos e Violência aos Idosos. A diretora técnica do Lar relembra um caso em que a instituição recebeu um idoso vítima de violência física. Em diversas situações das violências, porque elas são inúmeras, né? Tem a violência psicológica, a patrimonial, a física. A física, eu acho que, num primeiro momento, é a que mais impacta, né? Teve um dos idosos que chegou até aqui que entraram na casa dele. Então, ele foi assaltado, ele morava sozinho, ele foi assaltado. Ele ficou três dias desacordado, de tanto que houve essa violência, né? Então, depois que os vizinhos sentiram a falta dele nas redondezas, foram procurar. Ele estava desacordado, ficou um tempo no hospital, antes de vir para cá. A campanha do Lar Perseverança, marcas, só as do tempo, promove iniciativas que garantam mais dignidade aos idosos, além de estimular o envelhecimento ativo e saudável. A gente traz essa questão do junho violeta para que a população tenha conhecimento da violência contra a pessoa idosa, né? Os inúmeros formatos dessa violência, a psicológica, a patrimonial, a física, né? A negligência, até a mesma autonegligência. Quando aquele idoso não tem familiar, mora sozinho e não tem condições do autocuidado, também é uma violência. Então, é que procurem os meios de estar denunciando e também comunicando. Para fazer a denúncia do idoso vítima de violência, basta entrar em contato pelo Disque 100 ou 181. Entre em contato com o CREAS por meio do número 41-3420-2908. O espaço está localizado na Rua Vieira dos Santos, número 445. A denúncia pode ser anônima. Muito importante esse trabalho que é realizado pelo Lá Perseverança, né? Essa campanha do junho violeta. E aqui eu faço uma pequena correção. No início, na volta do bloco, eu falei lilás e é violeta. Campanha junho violeta. É muito importante esse trabalho. Porque, afinal de contas, assim a gente vai conseguir conscientizar o maior número de pessoas e reforçar os cuidados com os idosos. Afinal de contas, algumas vezes o idoso é vítima de violência e não sabe nem como agir. E também, às vezes, a sociedade acaba aplicando violência no idoso e outras pessoas acabam fechando os olhos para isso. O que nunca deve ser aceito. Então, essa campanha é belíssima. E parabéns ao pessoal do Lá Perseverança, aqui na cidade de Paranaguá, por ter essa campanha de marcas só as do tempo. É muito interessante. Inclusive, cartilhas são distribuídas através dessa campanha.